Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e hoje estamos aqui na React Zone para vermos o mais novo trailer de Doutor Estran 2 no Multiverso da Loucura. A Marvel acabou de soltar, está acontecendo o Super Bowl e eles já estão lançando os trailers. Já vou pedir também para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações, porque aqui são vídeos quase todos os dias trazendo muito conteúdo sobre a cultura pop, beleza? Então não vou nem enrolar muito aqui, nós já vamos dar o play, já estamos aqui ó, tudo certo, tudo pronto para assistirmos juntos aqui. Eu estou muito ansioso, eu acho que esses 2 minutos e 16 aqui terão muito conteúdo de qualidade, afinal a Marvel está trazendo o Sam Raimi de volta para dirigir esse filme. Cara, vamos ver logo esse trailer. Sem mais enrolação, play. Toda noite, ele sonha o mesmo sonho. E então... América Chaves, o Defensor Estranho, o Defensor Estranho, o Defensor Estranho, o Defensor Estranho. Opa, ali uns tentáculos. Doutor Estranho bagunçando com o Multiverso aparentemente, né, e está falando. Tudo é estranho. A América Chaves correndo ali, a voando. Caraca, está muito bonito esse filme, velho. Este Verão. Olha o... Nossa! Nossa! Não! O Professor Xavier, mano! Tá! O Doutor Estranho Supremo 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 O Doutor Estranho Supremo